Salve seus mitos, sejam bem-vindos ao canal Embaix Gamer E minha tropa, eu estou impressionado com o tanto de vídeos fakes que estão postando aí no Youtube Falando que o Sigma vai voltar essa semana Eu vou falar tudo a respeito pra vocês, vou falar desse Sigma fake que tá na Play Store roubando dados dos pessoais Vou mostrar tudo certinho pra vocês nesse vídeo Então fica até o final desse vídeo pra vocês não perderem nenhuma dessas informações que é muito importante E se você é novo aqui no meu canal, não esquece de se inscrever e também ativar o sininho pra estar recebendo os próximos vídeos que sair aqui, beleza? E tropa, eu vou começar falando pra vocês aqui mano, a respeito da data de lançamento do Sigma É o seguinte, oficialmente a gente não tem nenhuma data prevista pra esse jogo voltar, entendeu? Ninguém sabe ainda porque o criador do jogo, os criadores do jogo ainda nunca se comunicou oficialmente nada a respeito da data de lançamento Então se você ver qualquer pessoa falando que vai voltar dia tal, com toda certeza falando que é oficial, não é, entendeu tropa? Não acredite, tem várias pessoas aí no Youtube falando que ia voltar essa semana, no caso do dia 13 pro dia 14 E até hoje nada desse jogo voltar, então são fakes, beleza? Se for pra mim passar uma data pra vocês e na minha opinião o jogo não vai voltar no mês de Dezembro Só vai voltar lá pra janeiro, entendeu? Nesse mês eu creio que o jogo não volta porque não deu tempo fazer nenhuma atualização no jogo pra estar trazendo outra versão beta pra gente estar testando Então eu creio que esse mês o jogo não volta, só lá pro mês de janeiro, beleza? E tropa, a respeito aí dos Sigmas que estão na Play Store, os Sigmas fakes, né? São esses aqui, se você for na Play Store e pesquisar aqui Sigma Battle Royale Vai aparecer vários jogos Sigmas aqui copiando o Sigma Os pessoal falam que o Sigma copiou o Free Fire e que tem outros jogos copiando o Sigma Pra vocês verem como que o pessoal estão fazendo Então mano, como vocês podem ver, eu já pesquisei aqui, olha, já apareceu dois aqui como vocês podem ver Tem pessoas falando que estão baixando esses jogos aí, esses jogos Sigmas aqui, entendeu? No caso esses fakes, esses falsos E que esses jogos estão roubando os dados Então não baixem esses jogos, beleza tropa? Esses aqui que estão na Play Store, por enquanto não baixem Quando o jogo Sigma oficial voltar na Play Store, eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Então fique ligado aí no canal Também lembrando que lá no meu Instagram, na build do Instagram, tá aí pra vocês Tá lá o link direto, o Media Fire do jogo Esse link é do jogo oficial, entendeu? Então se vocês quiserem tá baixando E depois quando, enfim, ele voltar Você está jogando, vocês conseguem de boa Então mano, esse daí foi o vídeo de hoje, beleza? Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal Pra não perder mais os próximos vídeos Não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal Não esquece de deixar o like e também de se inscrever no canal